Em nome do Guarucá foi o que eu sempre fiz, desde a última quarta-feira, quando eu sofri uma verdadeira atrocidade. A quem interessa será em breve disponibilizado a todos vocês, mas eu fui ex-ministro, o desembargador havia negado qualquer ação da forma como foi executada na minha casa. Mas ele deu apenas uma determinação de busca e apreensão, jamais prisão. Então, tenho certeza que desde a última quarta-feira eu vou continuar fazendo o que sempre fiz desde que cheguei a Guarujá, e principalmente como gestor público. Fui eleito e reeleito diretor, fui eleito e reeleito prefeito, com as maiores votações históricas dessa cidade, aprovadas pela população. Então, isso, passei por uma verdadeira atrocidade, me expuseram, foram frontalmente criticados.